Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de como eu camuflo as minhas olheiras. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tenho olheiras terríveis devido a minha alergia, devido a tudo, e a genética também. Então eu tenho que camuflar elas quando eu quero. Eu não tenho problema nenhum, gente, em sair com a cara lavada, não tem problema nenhum mesmo. Não tenho vergonha das minhas olheiras, não tenho problemas com elas, mas claro que tem vezes que a gente quer ficar mais bonita, com um ar mais descansado. Então quando eu quero um resultado mais perfeitinho, vamos dizer assim, é esse processo que eu vou mostrar pra vocês que eu faço. Lembrando, gente, não fica 100%, até porque eu não sou maquiadora profissional, eu faço com o que eu sei, que eu fuço na internet, que eu vejo em alguns blogs, que eu vejo alguns vídeos, e com o que eu tenho na minha casa. Então eu quero que vocês entendam isso, minhas olheiras não ficam 100% cobertas, também eu não ligo muito pra isso, sabe? Desde que eu me olhe no espelho e me sinta bem, pra mim é o que vale. Então eu quero mostrar pra vocês o que eu uso pra camuflar as minhas olheiras, e eu espero que ajude você aí que está com dúvidas com uma aplicação corretiva, o que usar com ele, se eu uso só ele, o que fazer pra dar uma camuflada melhor nas olheiras, pra quem tem olheiras severas assim como eu. Então, eu espero que esse vídeo seja útil pra você, e o batom que eu tô usando é o Girl About Town, da MAC, que é esse rosa maravilhoso, que eu amo, fazia muito tempo que eu não usava ele, então por isso que eu tô usando, e o esmalte que eu tô usando, que todo vídeo alguém me pergunta, é o azul biônico da Colorama, que eu tô usando essa semana, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, e fiquem aí com o tutorial. Então, gente, vamos lá? Eu tô aqui com o rabo de cavalo, porque é pra deixar o rosto bem limpo, pra vocês poderem ver tudo, tá? O que que eu começo fazendo quando eu vou camuflar as minhas olheiras? O que que é importante saber primeiro? Que cor que são as suas olheiras? As minhas olheiras, elas são um tom arrocheado, meio marrom, tá? Então, tem pessoas que tem as olheiras um pouco mais azuladas, outras bem roxinhas, e outras como eu, mais amarronzadas, roxas, meio marrom, tá? Uma coisa, gente, eu não sou maquiadora profissional, eu não tenho a intenção de ficar com a pele perfeita, Então, assim, com a pele totalmente boneca, aquela coisa cheia de maçaroco, de base, de corretivo. Essa não é a minha intenção, tá? A minha intenção é o quê? Amenizar a cor das olheiras, ficar com o ar de mais descansada, sem pesar muito, sabe? Quando você chega perto da pessoa e tá aquele meio quilo de produto aqui embaixo da olheira, aquela coisa toda craquelada, toda cagada aqui embaixo, não é essa a minha intenção, tá, gente? E eu nem gosto de tanto produto assim aqui embaixo, então, eu uso pouco produto, mas ao mesmo tempo que dá um pouco de resultado e não cobre 100%, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Porque eu sei que vão vir comentar... Mas, ah, mas a sua olheira tá aparente ainda, ah, mas a sua olheira tá um pouco acinzentada... Gente, eu não sou profissional e eu não gosto de usar muito produto aqui embaixo, pronto, é isso, tá? Então, é o que eu faço pra eu conseguir camuflar as minhas olheiras e que eu goste que o meu resultado seja satisfatório, beleza? Beleza. Vou começar aplicando um primer. Esse primer aqui é da Skinfood e ele se chama Black Egg Pore Primer, que ele vem nessa embalagem assim, ó, parece um ovinho, sabe? Ele é um primer siliconado, não sei se vai dar pra ver aí, é transparente, siliconado. Eu aplico ele na minha zona T e eu aplico também um pouco embaixo aqui nas olheiras. Por quê? Porque eu quero amenizar as linhas de expressão. Eu tenho bastante linhas de expressão nessa área devido a eu estar chegando perto dos 30 e também porque eu tenho muita alergia, então aqui embaixo é bem cheinho de linha de expressão. Não tô conseguindo falar hoje. Não fica olhoso, vocês podem ver que até deu uma matificada e eu já passei um hidratante com filtro solar antes de vir pra cá, tá? E eu vou começar por onde? Pela base, gente. Por quê? Porque se eu quero camuflar as minhas olheiras pra ficar bem legal, eu vou usar na base, certo? Então eu gosto de usar pra vídeo essa daqui, a Dream Liquid Mousse. Ela é muito boa, só que ela não dura muito na minha pele assim, pra eu ficar muitas e muitas horas. Mas no vídeo fica bem legal, então por isso que eu escolhi ela, que ela tem uma cobertura legal, ela não é muito grossa e fica com uma aparência bem legal. Então eu vou aplicar minha base com esse pincelzinho aqui. Esse é o da Sigma, o F82, mas várias marcas têm esse tipo de pincel. O Macrylan tem alguns parecidos e tem outras marcas aí, Luciane Ferraz, enfim, dá pra você achar de várias marcas, tá? Vou pegar um pouquinho de base e eu vou aplicar no meu rosto todo. E eu vou aplicar aqui, ó, bem próximo mais da olheira, mais no centro do rosto e depois eu vou espalhar pra fora, tá? E aí eu começo a espalhar. Eu sempre trago, gente, pra cima aqui da olheira. Vocês podem ver que tem uma boa cobertura. Eu sempre trago essa base aqui pra cima da olheira. E aqui eu dou uma esfregadinha leve, tá, gente? Minha mão tá leve. Mas no resto do rosto eu tento espalhar com batidinha. Tem um pelo aqui no meu nariz que eu vou começar a espirrar freneticamente, sem parar. Eu vou dar duas opções pra vocês, eu vou fazer em cada olho, tá? Eu gosto muito desse produto aqui, o Stay Don't Stray da Benefit, esse daqui. Esse meu é uma amostrinha que eu ganhei faz um tempinho já numa compra que eu vi numa loja. E ele é muito bom, por quê? Ele é o primer de corretivo, então ele vai fazer o seu corretivo durar mais, sem craquelar. E ele já dá uma cobertura leve que prepara pra receber o corretivo. Então, eu vou passar ele no olho direito. Gente, é só um pouquinho, ó. Eu aplico só aqui nessa entradinha, tá? E eu vou espalhar com o dedo com batidinhas. É muito importante não ficar esfregando os produtos de olheira, de corretivo, essas coisas. Porque você vai espalhar o produto pra tudo quanto é lado, menos deixar ele onde ele tem que ficar, tá? Então, é importante. Olha como que ele já ameniza muito, gente, a olheira. Então, o detalhe da minha olheira é muito importante também, que eu quero que vocês entendam. A minha olheira, além de ela ser arrochada e um pouco amarronzada, que coceira do inferno! Eu não sei se dá pra vocês verem, porque o vídeo, às vezes, ele dá uma dimensão de luz diferente. Mas isso daqui, gente, vocês estão vendo? É um fundo mesmo que meu olho tem. Então, ele não é essa parte toda lisinha. Ele tem uma cavidade, vamos dizer assim, aqui, ó. Então, isso é difícil de disfarçar. Porque aí dá a impressão de que o olho tá sempre escuro. E não é, na verdade, é porque ele tá fundo. Então, parece que ele tá sempre escuro. Agora, aqui no olho esquerdo, eu vou passar um corretivo amarelado, tá? O que eu gosto e o que eu tenho é o corretivo HD da NYX, na cor Yellow. Então, ele é um corretivo líquido, que espalha super bem e fica levinho, não fica aquela coisa muito pesadona. E ele é bem amarelinho. Eu vou passar também uma gotinha. Ó, vocês podem ver que ele é tipo um gloss, assim. Vou passar uma gotinha. Eu gosto de colocar, ó, sempre a gotinha desses produtos pré-corretivo, bem nesse fundo que eu falei pra vocês que eu tenho aqui. E eu vou apertando e espalhando por todo o espaço, toda a área que é mais escura no meu olho. Esse daqui é um pouquinho mais grosso do que o outro. Então, eu vou, arrasto um pouquinho assim, depois eu venho com batidinhas. Olho pra cima, pra entrar bem aqui embaixo. E olha como que esse fica bem claro, tá vendo? Eu vou usar hoje o Aquarela da Natura, corretivo facial, meu na cor médio. E aí, eu vou usar ele porque ele é mais fácil de encontrar, tá? Por isso que eu vou usar ele pra vocês. Mas eu gosto muito dele também, ele tem uma cobertura muito, muito boa. Então, eu vou aplicar aqui, gente. Ó, dando batidinhas também, bem na área aqui da olheira. Descendo só um pouquinho. Então, também, gente, eu olho pra cima e eu vou dando batidinhas. Entrando bem nesse vãozinho aqui, ó. Eu já falei pra vocês. Olhando pra cima, dando batidinhas. Aí, eu vou descendo aqui com o meu dedo. Ó, já vou corrigindo aqui do lado que sobra no dedo. E aí, com o pincel sem mais base, eu vou fazer aqui, ó. Dando batidinhas. Não na área do corretivo em si, mas aqui, ó. Na borda, entre o que divide o corretivo da área aqui da base. Pra não ficar nenhuma divisão, tá? E aí, ó, batidinhas, batidinhas, batidinhas. Muita gente me pergunta. Ai, Ju, eu compro o corretivo, eu não consigo passar. O corretivo fica marcado, o corretivo some, eu não consigo corrigir. É por isso, gente. A gente tem mania de esfregar. Não pode, tem que ser batidinhas, tá? Passar no outro olho agora. Mesma coisa aqui nesse fundinho. Eu vou fazendo batidinhas aqui. Mesma coisa, ó. Olha pra cima, espalha bem aqui. E é isso. Já dá pra ver uma boa diferença, né? Nas minhas orelhas. E, gente, pra finalizar, eu sempre gosto de passar um pozinho translúcido pra selar todo esse corretivo. Só que ultimamente eu tô gostando muito de usar esse produto aqui, que tem aparecido nos últimos vídeos. É o corretivo mineral da Contém 1 grama. O meu é na cor Surpreendente 08. Ele é um corretivo, ele cobre e ele já sela. Então, por isso que eu tô gostando de usar ele. Eu ressuscitei ele das minhas coisas, tá? Como ele é nacional, eu resolvi vir mostrar pra vocês. Ele vem numa embalagem assim, ó. Que você rosqueia, é a tampinha. E aqui é o suposto aplicador que é uma droga. Então, eu não uso. Eu pego um pouco dele, ponho na minha mão, na palma da minha mão. Porque, por ser um pó, eu não quero colocar nas costas da minha mão, que eu tenho medo de cair. Bem pouco, gente. Isso aqui vai durar, tipo, a vida inteira. Pego um pincelão. Você pode usar um pincel de esfumar pra... Você pode usar um pincel de esfumar pra aplicar aqui embaixo um pincel de pó. Só que o de pó, acho que é muito grandalhão. Então, pega um pincel de sombra, pequenininho, limpinho. Que aí você consegue aplicar, tá? Esse aqui é da Sedona Lence. É o 217 dessa linha de rosto pra... É menorzinho. Eu pego aqui uma parte do produto, tiro o excesso aqui na minha mão mesmo. E vou dando batidinhas de novo, gente. Nunca esfregando, tá? Pra não tirar o seu produto do lugar. Pra selar esse corretivo. E pego a outra metadinha. E vou selar o resto aqui, ó. Já passo aqui também na pálpebra. Pra tirar qualquer oleosidade da pálpebra. Pronto! É isso, gente. É isso que eu faço pra poder... Camuflar as minhas olheiras. Como vocês podem ver, não tá 100% camuflada. Mas, gente, já dá uma boa disfarçada. Já me dá um ar de mais descansada. E não fica muito pesado, tá? E fica uma coisa... Dá pra ver que eu tô de maquiagem, mas não fica muito pesado, entendeu? Então agora eu vou só terminar minha maquiagem pra não ficar com essa cara pelada aqui pra vocês. E eu já volto. Gente, então é isso. São esses produtos que eu uso pra poder camuflar minhas olheiras. E eu vou repetir, gente. Não fica 100%, tá? Eu sou ciente disso. Então não precisa me avisar. Porque sempre que eu faço algum tutorial, alguma coisa de pele, que eu mostro como eu faço, sempre tem alguém que fala, mas as farzeleiras ainda estão aparentes. Mas as farzeleiras estão acescentadas. Gente, eu não ligo, tá? Eu não ligo. Então se eu não ligo, tá ótimo pra mim. Eu espero que as dicas tenham sido válidas pra vocês. Se você tem alguma dica melhor pra me dar, que você faz e funciona, deixa aqui pra mim nos comentários, pra eu poder começar a fazer, talvez experimentar produtos novos, comprar coisas diferentes. Eu gosto de interagir com vocês nos comentários pra gente sempre trocar ideias novas, tá? Não deixe de comentar aqui embaixo se você tem olheiras severas assim como eu, o que você faz pra poder camuflá-las, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha, por favor, que aí você me ajuda na divulgação desse vídeo pra outras pessoas, a divulgação do canal, a divulgação do Veta, e aí me estimula a gravar mais vídeos. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é verdade. Me siga nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, tudo pra vocês ficarem a par do que tá acontecendo, das novidades, do que chega aqui em casa, dos recados que eu tenho pra dar, de repente que alguma pesquisa que eu quero fazer com vocês, não deixe de me seguir nas redes sociais. Mas, um recadinho que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, se você já é inscrito, se você está se inscrevendo agora no canal, ao lado do botão inscrito tem uma rodinha, uma engrenagem. Se você clicar nela, vai aparecer um quadradinho com duas opções pra vocês. Deixe ativo as duas opções, que aí você sempre vai receber os meus vídeos, tá? O YouTube não tá entregando todos os vídeos pra todo mundo, como eu disse em um dos vídeos de ontem, então, pra você me ajudar aí nas visualizações, na divulgação do canal, aí você não vai perder mais nenhum vídeo. E se você puder espalhar isso também pros seus amigos, eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pelas mensagens positivas, pelos comentários nos vídeos que vocês têm deixado pra mim. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu vou responder vocês, calma, que eu tô na correria de gravar os vídeos, mas eu vou responder todo mundo, tá? Muito obrigada por tudo, um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau!